Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Esse programa é um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E como vocês todos já sabem, nós temos o bom hábito, o bom costume de comentar as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar de uma lição muito importante, a lição de número 4, que estudaremos no próximo domingo. E ela tem como tema, a construção do templo enfrentou oposição. O texto-aúdio está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6, e está escrito assim, Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, do 11 ao 13, depois o versículo 15, 16, e do 21 ao 24. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, queremos agradecer a você pela audiência, pela companhia de sempre. Ainda estamos num momento de pandemia, e o papel da Igreja é orar, e nós estamos orando pela nossa cidade de Caratinga. Breve, breve, os nossos templos estarão abertos novamente, e estaremos juntos louvando a Deus. Um forte abraço a todos, irmãos e amigos que sempre nos acompanham. É um prazer muito grande poder entrar na sua casa através desse programa, e falar das boas novas de Jesus. Professor Joás, mais uma vez comigo aqui, é muito bom ter você mais uma vez conosco, e nós vamos trabalhar um assunto muito importante, né? Sim, falar sobre a reconstrução ainda do templo. O povo acabou de fazer festa no lançamento dos alicerces, né? E já começa a enfrentar a oposição, né? É o que a gente vai falar hoje. Professor, parece que o pastor Eurico Bergsten, nós falamos aí na última lição, parece que ele está vivendo esses dias atuais, com tanta atualidade da Palavra de Deus, dessa lição, né? Nós já falamos que ela foi estudada em 1993, e nós estamos reestudando esse texto tão maravilhoso, essa lição tão importante, né? Que nós estamos falando sobre o agir de Deus, né? O avivamento, a necessidade dos dias atuais. Você vê como que é importante uma teologia bíblica, né? Que é o que a gente defende teologicamente, né? O pastor, o missionário Eurico Bergsten era muito bíblico, né? Um teólogo muito bíblico. É só olhar o número de citações, que tem cada lição dessa aqui, né? E com a Bíblia não tem como errar, né? Verdade. Então, e a Bíblia é atemporal. Então, quem escreveu em 93 é tão atual, né? Hoje, como era naqueles dias. Então, não é nem mérito do pastor Eurico Bergsten. Tem outros méritos, né? Sim, sim. Mas essa atualidade que a gente está vendo nessas lições aí é porque era um teólogo muito bíblico, né? É Bíblia. Bíblia é sempre atual, né? O mérito aqui é sempre da palavra, né? É isso. E é muito bom a gente falar isso. Vamos lá, então. Introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Pois bem, professor, o povo havia voltado da Babilônia, voltou também em três etapas, assim como foram em três etapas. havia colocado os alicerces da cidade, estava reconstruindo os muros, a cidade e tudo mais. E havia reconstruído ou restaurado o altar, que é o lugar de sacrifício. Nós vimos isso na lição passada. E já tínhamos celebrado uma festa dos tabernáculos. O holocausto já estava em plena atividade e agora era a vez do templo. E quando começaram a fazer isso, levantou-se uma posição muito forte. Sim, você vê que logo no início, a lição passada a gente viu isso. O uso do termo inimigos já indica que a oposição veio antes disso aqui, antes do capítulo 4. Mas aqui essa oposição vai ser muito mais acirrada. vai ser uma oposição de inventar histórias, de criar situações, intrigas políticas e coisas do tipo, para fazer a obra parar. É incrível que por um tempo teve êxito essa oposição. A oposição, ela deve ser tratada com muito cuidado, né? A verdade, a oposição, até um certo ponto, ela é boa. Eu sempre falei isso. A oposição, até um certo ponto, ela é boa, que ela está pontuando o que a gente não deve fazer. Isso. Isso alerta o timbre de vigilância. E essa questão da oposição, é até interessante quando a gente fala isso, né? Que a oposição é boa. O apóstolo diz que quando há divisão, divisão sempre ocorre, oposição. Exatamente. Ele diz que há uma coisa boa, que os sinceros se manifestam. Verdade, verdade. Então, até tudo no reino tem traduzido em bênção no final. Verdade, verdade. Até as perseguições. E nessa oposição, aumenta de um lado, né? Aumenta a confiança em Deus, daqueles que temem o Senhor, aumenta a confiança. E do lado da oposição, do lado da perseguição, vamos dizer assim, é uma perseguição que algumas vezes ela torna-se maligna. Então, por isso que eu falo que em certo ponto ela é boa a oposição, pelo fato de antenar a igreja, de antenar o povo do Senhor, a estar sempre confiando e dependendo de Deus. Isso é muito bom. Esse é o segredo, né? É o segredo. Pois bem, professor, vamos lá. O capítulo primeiro, os alicerces do tempo são lançados. Depois que os materiais para a construção do tempo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do tempo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Interessante que é muito gostoso quando a gente fala desse tipo de construção. Graças a Deus eu tive o privilégio de passar por algumas construções, até mesmo reformas de algumas igrejas. E quando junta o povo num só propósito é muito bom. Você vê o tempo sendo levantado, o trabalho sendo edificado. Passamos bem recente agora por uma construção, até mesmo de um missionário no Peru, Pastor Elias, na cidade de Chongoiap. E nós vimos assim mesmo de longe, mas nós acompanhamos e foi muito edificante, muito bom. É bom lembrar dele, precisamos orar por aquele povo lá. Verdade. Nosso tradutor, o pastor Demércio, está positivo para a Covid-19, ele e sua esposa. E a tradução já, o Novo Testamento 100%, mas o Antigo Testamento um pouco mais da metade, precisa avançar. Verdade. Nós não podemos perder o pastor Demércio. Nós precisamos orar nesse sentido aí. Boa lembrança, viu? Boa lembrança. E a nossa oração, irmãos, aproveitando o ensejo, é que nós unamos força nesse momento Cristo, que é a igreja que todos nós estamos vivendo. Esse avanço desse novo coronavírus, isso está trazendo um prejuízo muito grande, não só economicamente, eu digo que espiritualmente muito mais que economicamente. Porque se a gente estiver fraco, se a gente estiver fragilizado espiritualmente, nós não conseguimos produzir. que afeta a nossa economia. Então vamos orar, vamos continuar orando, intensificar a nossa oração, para que o Senhor venha dar um basta nesse vírus, e a gente sair dessa em nome de Jesus. Vamos lá, professor. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados, e com trombetas, e os levitas, filhos de Azaf com os saltérios, para louvar o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces, expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo, que as suas vozes se ouviram de muito longe. É bom lembrar isso, professor, que toda vez que há um avivamento, nós já falamos isso, o avivamento é uma festa. Sim. Incrível como que o povo de Deus gosta de festa. Verdade. E Deus também, o Deus desse povo também gosta de festa. Tanto é que ele ordenou que fossem feitas algumas. Verdade. E assim, aqui até para trabalhar o coração do povo se inclinava. Então esse povo festejava até trabalhando. A gente está bem familiarizado com isso também. Eu, como filho de pastor, vi algumas igrejas nascendo do chão, falando fisicamente de templo. E assim, sempre com alegria, que o povo voluntário, gente que é profissional até da área, se voluntaria para fazer esse tipo de coisa. e faz isso com tanta alegria. A gente vê a alegria transbordando da pessoa, porque está sendo útil para o reino. É muito bom ser útil para o reino. Então essa era a alegria desse povo aqui. Eles reconstruíram o altar e já foram festejar. E quando os alicerces ficaram prontos, aí a festa foi maior. Tanto que os mais antigos, que conheciam o primeiro templo, choravam de emoção, de lembrar aquelas coisas, aquela nostalgia. E os mais novos gritavam de alegria, de júbilo, com danças e tudo mais. E diz que esse barulho, do choro com o riso, tudo misturado, chegava em outras cidades, até nas cidades mais distantes. De tanta que era a alegria desse povo. Eu vejo, professor, com muita alegria, a gente fala isso, eu tenho experiência, você também tem, assim, de acompanhar essas construções, verdadeiramente a alegria, o Espírito Santo, ele provoca essa alegria em nossos corações, até mesmo para intensificar o trabalho. Isso é muito bom. E o povo faz o que precisa ser feito mesmo. Muito bom. Ponto 2, a redificação do tempo. A redificação do tempo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo Templo de Deus. Eu achei muito interessante isso aqui, a Igreja de Deus é um mistério, Paulo falou isso, o mistério que estava escondido em Cristo, estava oculto, e a gente vê o papel do Espírito Santo trabalhando no coração de Ciro, trabalhando no coração lá de William Seymour em 1906, até chegar em 1911, os dois missionários aqui no Brasil. Enfim, esse avivamento, ele compara muito com a reconstrução, com a redificação do tempo, o que trouxe uma alegria muito grande, e que traz até hoje para os nossos corações. É bacana essa comparação que o missionário faz, da Igreja com o Templo. E assim, a glória desse Templo de agora, esse Templo de hoje, que é a Igreja, é muito maior do que aquela. Verdade. Porque o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, não precisa ser ungido para ter o Espírito Santo. Crianças, jovens, adultos, sacerdotes, gente do povo, todos podem ser cheios do Espírito Santo. Ele traz esse tema aqui, e esse tema é muito rico. Verdade, muito bom, muito bom. Pois bem, professor, nós falamos do capítulo 1º, os alicerces do tempo são lançados. O nosso tempo não para, e nós temos que adiantar. O capítulo 2º vai falar o seguinte, o tema, o subtópico, os samaritanos opõem-se à construção do Templo. Não dá tempo de a gente ler, mas nós vamos citar esses dois tópicos aqui. O primeiro ponto, entre os moradores da terra, estavam os samaritanos. E o ponto 2, os samaritanos tentam frustrar a construção do Templo. Vamos falar um pouquinho, quem era esse samaritanos, e o que papel eles representavam, e que oposições eles fizeram com o povo de Israel? Sim, desde a queda de Samaria, pelo rei assírio, Sargão II, lá em 722 a.C., ele usou aquela mesma tática que a gente falou aqui na primeira lição, de tirar os melhores do povo, que aí quem ficou lá vai continuar produzindo, vai continuar sem destruir a terra, aquela coisa. eles continuam sendo úteis para o império, para o reinado, no caso. E, assim, além disso, esses que ficaram, eles podem não ser solícitos ao rei em trabalhar, em dar os seus impostos. Aí, ele encontrou uma outra solução para isso, encontraram, porque isso teve algumas levas desse processo. Trazia gente de todo o império, misturava tudo. que aí o povo perdia a identidade. Perdendo a identidade, não, eu tenho esse rei aqui, agora o meu negócio é aqui. Perdi a noção de identidade mesmo, de pátria, de família. Então, com essa mistura, o povo judeu que ficou, ele perdeu a identidade mesmo. Se misturou com os outros povos do império assírio. Nós estamos falando lá dos 7, séculos antes de Cristo. Muito tempo. E isso foi acontecendo durante esse tempo todo, até chegar a esse tempo aqui. Esses samaritanos que são citados aqui, são filhos dessa mistura, filhos e netos dessa mistura, durante esse tempo todo. Então, há um certo ressentimento de judeus com samaritanos, de samaritanos com judeus. Lá no terceiro século, depois de Cristo, eles chegaram a construir um templo só para eles. E a adoração acontece lá até hoje. Tem um pouquinho de samaritano lá ainda. E é desses samaritanos que o texto do capítulo 4 está falando. Interessante que essa história se arrastou por mais de mil anos. Sim. Mais de mil anos. E até na época de Jesus, ele enfrentou uma oposição muito forte aos samaritanos. Isso. Agora, professor, interessante o seguinte, que o arco inimigo de Deus, Satanás, ele trabalhou de forma incansável, exatamente para tirar essa identidade do povo judeu. Porque se ele conseguisse tirar essa identidade na totalidade do povo judeu, de onde se cumpriria a palavra do nascimento do Messias, que viria dessa nação? O Messias é o Messias judeu. É o rei prometido para Israel. Então, se não tem um Israel de Deus, de onde vem o Messias? E a gente vê, muitas das vezes, hoje, nesse contexto igreja, e nós falamos isso na lição passada também, o tanto que o misticismo está influenciando alguns cristãos. E estão perdendo a identidade de Cristo na igreja. E o tanto que isso está influenciando de forma negativa as pessoas até mesmo se converterem nesse momento atual. O tanto que essas misturas fazem mal. E a gente tem que ter cuidado, nós falamos disso aqui, exatamente assim, que essas pessoas se opõem ao que se chama Deus. Da mesma forma que os samaritanos fizeram. A igreja tem uma identidade remida pelo Senhor Jesus para proclamar a sua boa notícia ao mundo, vivendo uma vida como Cristo vivia. É isso que é ser cristão. Essa é a identidade cristã, pelo menos assim, falando de forma bem rasteira. Verdade. Se o cristianismo perde essa identidade, ele é outra coisa que não o cristianismo. E é uma das missões do diabo é exatamente tirar essa identidade. Ou pelo menos misturar, conturbar isso aí. Ele não muda de tática. Não muda. Essas táticas ele tem usado. Vamos para o capítulo 3º, então. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus em algum momento não resistiram. E eu me lembro de uma frase do pastor e doutor Martin Luther King Jr. Ele falou isso na luta contra a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Lutou muito contra isso. Ele falava o seguinte, que ele não incomodava com o barulho dos ímpios. Ele ficava preocupado com o silêncio dos justos. E a história parece que repetiu anteriormente, ou foi criada anteriormente, repetiu-se na época dele, o silêncio dos judeus ou a não oposição, a não, vamos falar assim, contrapartida, uma tomada, uma postura ou uma posição firme em relação à oposição. Precisa, né? Sim. Eles têm uma recomendação de um líder que está extremamente acima desse líder que mandou parar. Olha onde está Artaxerxes e onde está Ciro. Ciro, na liderança, está em um patamar superior ao de Artaxerxes. E Artaxerxes manda eles pararem a reconstrução do templo por causa de algumas acusações levianas desses inimigos. E eles vão e param. Eles não precisavam ter parado. A gente enfrenta coisas semelhantes, situação bem semelhante hoje, porque uma liderança maior do que essa diz que não deve ser assim. A gente vê isso até nas nossas leis. Uma lei maior que é a Constituição está sendo ferida o tempo todo. Verdade. Com desculpas das mais esfarrapadas que a gente já viu. E além de Ciro, tem quem inspirou Ciro a fazer aquele decreto. Deus falou sobre Ciro século antes. Verdade. E isso também eles esqueceram. Eles eram para ter resistido logo no começo. Pois é, professor. Isso traz a gente a uma reflexão muito séria com relação a essa resistência. Tem coisas que realmente nós precisamos deixar para lá. Devemos deixar para lá até mesmo por uma boa causa, pelo bom nome de Cristo. Agora, outras coisas a igreja não pode calar. Sim. Eu vejo que muitas pessoas, principalmente num momento como esse, estão se calando quando deveriam manter uma postura firme. Quando deveria se posicionar. E a gente fala disso com muita seriedade. E, para ser sincero, com muita tristeza no coração. E foi assim. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. É o que você acabou de falar. Quem deu uma ordem foi, claro, foi um monarca, mas não estava à altura de quem decretou o primeiro, editou o primeiro decreto, né? Ou firmou o primeiro decreto. Então, os judeus, eles vacilaram nesse ponto. Eles poderiam ter ido um pouco mais além. Se eles recorressem, né? Não, mas nós estamos fazendo isso porque o seu chefe nos autorizou. Verdade. O seu líder nos autorizou. Como que você vai desautorizar o seu líder? Verdade. Isso não existe, né? Eu acredito que teve algumas retaliações. A gente sabe disso no fundo histórico, né? Algumas retaliações, talvez até algumas ameaças. Morte de alguns, né? Ao ponto de eles ficarem com medo e frearem a construção. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, tá? Ele não deixa isso passar batido, não. E a gente vê aqui que eles, além dos judeus, deveriam ter recorrido ao rei Ciro, né? Através do Ciro, eles também poderiam ter recorrido ao próprio Deus, que é o tema do segundo tópico aqui. É, aí é citado Ezequias, né? Josafá, outras situações onde a afronta foi até maior do que essa aqui. E eles recorreram a Deus, né? E Deus interveio de forma, assim, tremenda, né? E a situação mudou de figura, né? Eles parece que esqueceram disso. É, eu fico pensando, professor, vamos trazer essa... Nós estamos chegando no final, mas vamos trazer essa meditação desse tópico aqui. Eu acho ele muito importante. Vamos trazer isso para os dias atuais, né? A igreja, como igreja, ela não pode se calar num momento igual nós estamos vivendo desde pandemia. A gente recorre às... Vamos falar assim, às autoridades que nós temos aqui. E é bíblico isso que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Mas, além de respeitar as nossas autoridades, que a igreja sempre faz isso e faz muito bem, nós também temos uma autoridade maior que é Deus. E nós estamos buscando a presença de Deus, orando a todo tempo, né? Pedindo que essa situação seja resolvida. Está trazendo, repito, né? Um prejuízo muito grande. De todas... em todas as esferas. Muito grande. E que sirva de exemplo para nós, né? Que nós temos um Deus que está vendo, está acompanhando toda a história. E, quem sabe, foi para esse tempo que o Senhor permitiu para que nós reconsideremos alguns pontos e voltemos ao primeiro amor, né? E esse Deus parece, né? Quando a gente olha a história das intervenções dEle, né? Está registrado nas Escrituras e também nos livros de história, né? Verdade. É o contrário do que alguns possam pensar, né? Ele intervém na história, né? E Ele sempre faz isso em resposta ao Seu povo. Quando o Seu povo se une, né? Em uma só voz para aclamar a Ele, Ele responde, né? Verdade. Talvez seja o que está faltando. Pois é. Fica a dica aí para todos nós, como Igreja do Senhor, que nesse momento de calamidade, de pandemia, nós devemos nos posicionar. De alguma forma, nós temos que nos posicionar. Qual é o nosso posicionamento? Primeira coisa, orar e depender de Deus. E depois, um segundo posicionamento, é exatamente analisar o que pode e o que não pode, e seguir sempre em frente, marchando triunfante, confiando na Palavra de Deus e dependendo 100% de Deus. É um ponto muito interessante que a gente não pode esquecer de forma alguma. Professor, encerrando aqui a nossa lição de hoje, o nosso comentário, né? Até mesmo o nosso programa. Vamos falar do capítulo 4º aqui, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Nós vamos tratar isso em três subtópicos. Primeiro, a tristeza dos judeus, a alegria dos samaritanos e o desânimo dos judeus. De novo, vou fazer uma comparação com esse momento que nós estamos vivendo. É impossível a gente não comparar. O pastor Eurico Bergstein, ele fez um comentário aqui, lá no capítulo 1º aqui, comparando a construção do tempo também com a chegada do Evangelho aqui no Brasil, do Pentecoste no Brasil, em 1911. E a gente faz uma comparação dessa também. A tristeza dos irmãos hoje em ver os tempos fechados. É. E a alegria, né, do adversário em saber que muita gente está fraquejando na fé. Desanimado. Desanimado. O pastor Jandri falou uma coisa muito interessante na live de sábado. Ele falou que haverá pelo menos quatro grupos de pessoas na igreja, aqueles que vão falar assim, não, durante essa pandemia eu não perdi um dia, eu orei todo dia, eu li a Bíblia todo dia, eu fui fiel ao Senhor todo dia. Haverá um segundo grupo que vai dizer assim, não, eu preciso pedir perdão a Deus, que eu fraquejei, eu não tive força. Haverá um terceiro grupo que possivelmente foi alcançado por Deus nesse momento de pandemia e vai ingressar a igreja. Mas há um quarto grupo muito preocupante que é aqueles que estavam fraquejando na fé e dificilmente vai voltar o que era antes. Isso preocupa a gente, exatamente por causa do momento. E a gente vê esses grupos aqui na história que a gente está lendo. A gente vê a liderança aqui espiritual e política na pessoa de Zorobabel e de Josué. Verdade. Eles estão confusos porque eles não têm o ânimo que precisa ter para chegar a Deus e cobrar intervenção, e pedir intervenção de Deus. Zorobabel tem, ele confia na própria força, no próprio braço. Sobrinho de Sealtiel, sucessor, é porque o pai, o rei anterior não tinha filhos para suceder. Aí, Zorobabel, que é filho do irmão. Sobrinho, né? Do irmão. Então é sobrinho de Sealtiel ou Sealtiel, depende da tradução. Ele vai e assume a sucessão do trono. E ele confiou no próprio braço. Então ele não tem a confiança que precisa ter em Deus para buscar o apoio e a força de Deus. E Josué, sobrinho de Esdras, né? Verdade. Sobrinho de Esdras, que está com as vestes, com a mancha na veste espiritual. Quando a ordem é para que em todo o tempo estejam alvas as suas vestes. A gente vê os capítulos 3 e 4 de Zacarias, as profecias para esses dois, para essas duas figuras de liderança. E Deus muda a situação dos dois, lavas as vestes de Josué, dá força a Zorobabel. E aí a alegria do inimigo durou tão pouquinho. Pouco tempo. E a tristeza de Israel se transformou em júbilo novamente. Então eu vou falar de uma outra questão para a gente fechar esse comentário. Então nós falamos da tristeza dos judeus, alegria temporária, do mal. O mal, como diz o Silvio Santos, eu ouvi um, isso é um antigo, uma frase dele, né? Que o bem sempre vence o mal. O mal pode triunfar por um tempo, mas o bem sempre vence o mal. Então isso é fato. Isso é fato. A alegria dos samaritanos durou muito pouco tempo, porque eles pensavam que não iam conseguir, os judeus não iam conseguir construir o tempo, mas sai um outro decreto e dá essa liberdade aos judeus. E aí vem um camarada de postura, né? E reconstrói tudo que precisa. E o que eu penso é exatamente essa profecia de Zacarias, que Satanás estava na sua mão direita, né? Josué apareceu na mão direita de Satanás. E eu vejo como Deus intervém na história da humanidade de novo. O acusador estava ali para destruir, para acusar, né? Para tirar todo o gosto que o povo estava em reconstruir o tempo, mas aí Deus intervém na história de novo. Volta a falar, professor. Será que não é hora da igreja buscar intensamente para Deus intervir nessa história que estamos vivendo agora, atual, no mundo? Sim. Se esse Deus é tão misericordioso que até as manchas nas minhas vestes, Ele limpa pelo sangue do cordeiro. Isso é uma limpeza muito mais forte, né? E se eu confio no meu braço, Ele é poderoso para mostrar que Ele é muito mais forte, né? Então, não tem por que ficar acuado com medo num canto, né? Vendo as coisas acontecerem e se esquecendo de para que a igreja está aqui, né? A igreja está aqui para fazer a diferença. E precisa ser sempre assim, né? Precisa ser sempre assim. Professor, nós chegamos ao final, nós aprendemos muito numa lição como essa e nós devemos manter a nossa postura de cristão. Independente da situação, do momento que nós estamos vivendo, posicione-se e posicione-se sempre do lado de Deus. É o essencial para nós, né? No fim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Queremos agradecer a você pela companhia. Lembrando que a igreja está plenamente ativa. Os nossos tempos ainda estão temporariamente fechados. Mas nós estamos orando e intercedendo ao Senhor para que esse momento seja resolvido da melhor forma possível. Continuemos orando por nossas autoridades, a começar na nossa federação, no nosso estado e no nosso município. Vamos orar por todas essas classes de poderes, tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário, que precisam muito das nossas orações e que o Senhor cubra de graça, de sabedoria e de muita autoridade. Deus abençoe a todos os irmãos. Um forte abraço e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Estaremos aqui mais uma vez para comentar essa lição maravilhosa. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto